E aí, Lenóis! Comenta aqui pra mim quem tá almoçando agora e assistindo essa série incrível. Porque ela sai todo dia 11 horas, hora do almoço. Bom, pra você que não tá vendo essa série agora, a gente mudou o nosso objetivo. Agora, eu simplesmente quero crescer o meu dragão elétrico pra gente conseguir montar e voar nele o mais rápido possível. E no último episódio, a gente acabou encontrando ali naquele lugar um spawner de ossos, né, de esqueleto. Então, pra gente começar daquele jeitão, eu quero fazer algumas coisinhas pra organizar aqui o nosso lugar. Então, já aproveita pra se inscrever no canal e também me seguir no Instagram, que é muito importante. E também passa no meu segundo canal pra você acompanhar tudo, porque logo mais eu vou trazer lives. Fechou, então, galera? Vamos pegar o nosso dragãozinho e vamos guardar? Porque eu quero começar esse vídeo já organizando esse lugar aqui que a gente fica. Como eu falei pra vocês, eu não manjo nada em construir. Porém, eu vou dar aqui uma organizadinha só pra gente ter um ambiente legal pra morar. Vou pegar aqui, ó, alguns pedregulhos, vou fazer algumas escadinhas bonitinhas. E só pra decorar mesmo, sabe? Só pra não ficar feio. Ó, só isso daqui já vai dar outra cara pro nosso recinto. Olha aí, ó. Já ficou bem melhor do que tava antes, cara. Aqui atrás eu acho que vou colocar uma madeirinha um pouco mais escura, essa daqui. Agora eu só saio colocando essas madeiras aqui. E voilá, galera! Agora temos, pelo menos, um ambiente agradável pra se morar, né? Não tá horroroso igual tava antes. Fechou? Antes, eu vou fazer uma coisa aqui que vocês me pediram muito, que é colocar redstone nas nossas poções, porque a redstone, ela aumenta o tempo da redstone. Então, se antes a nossa poção de resistência ao fogo tava com três, agora vai pra seis. E isso é muito bom. E aqui do lado, eu separei o lugar certinho, porque a gente vai começar a construir os nossos livrinhos ali atrás, pra gente conseguir fazer no futuro. No futuro não! Ainda hoje! O nosso loot! O nosso tão sonhado loot! Aí, as poções ficaram prontas. Vamos colocar aqui as três. Tchou! Nossa, e elas não vão pra seis, vão pra oito, que é melhor ainda. Beleza, galera! Enquanto você tá fazendo aqui as minhas poções, eu preciso terminar de fazer minhas bancadas de trabalho, pra gente conseguir aumentar o nosso espaço ali, certo? Primeiro, a gente precisa fazer livro. Livro precisa de papel e de couro. Finalmente eu vou conseguir usar aquele... Aquela cana de açúcar que eu peguei no início da série. Eu sabia que eu ia usar ela algum dia. Nossa, deu só isso? Meu Deus, eu fiz dez livros. É, a gente vai ter que fazer aquilo ali com o tempo, galera, porque pra fazer livro demora muito. Vamos ver quanto que vai dar isso aqui, pelo menos. Só pra meter o monossol. Nossa, ainda falta madeira e eu não tenho madeira. Vamos ver agora quanto que vai dar. Deu pra fazer duas estantes. Beleza, vai demorar muito pra fazer tudo isso. Olha, eu vou colocar aqui atrás pelo menos essas duas. Deixa eu ver se ele aumentou pelo menos alguma coisa. Ah, já tá aparecendo eficiência dois. Deu bom. Dá pra fazer mais um livrinho ainda. Show, dá pra fazer mais um. Vamos colocar aqui atrás. Ih, foi pra quantos? Olha lá, ó. Já tá melhorando. É, cara, pra gente fazer tudo isso aí, eu vou precisar ter muito papel e muito couro. Couro eu já tenho muito, na verdade. Eu vou precisar mais de papel. Eita, o que que é isso? Um virador ambulante. Cana de açúcar. Pera aí, eu tenho esmeralda, eu acho. Dá pra fazer algo com esmeralda? Ah, não. Dá pra mim usar esmeralda pra fazer o cristal aqui. Então eu não vou gastar, não. Show, galera. Por enquanto eu vou deixar só isso daqui mesmo, tá? Depois, com o tempo, a gente vai conseguindo aumentar até a gente conseguir o nosso loot. Agora, eu vou precisar pegar e craftar um funil, tá? Vai faltar iron. Beleza? Vamos pegar aqui e craftar dois funis. E por último, eu vou precisar fazer alguns baús. Pronto, tenho tudo que eu precisava. Vamos lá, vamos fazer aqui agora, de uma vez, com esses que a gente tem, algumas carnes para o nosso querido dragãozinho. Vai dar pra fazer cinco carnes já. Bom demais, cara. Bom demais. Já tá melhorando muito com o tempo. E show. Agora, eu acho que o nosso dragãozinho, ele vai pra quê? 20 dias? Nossa, ele tá muito grande. Daqui a pouquinho a gente consegue botar ele, galera. Daqui a pouquinho, cara. Ó, eu já não consigo colocar ele no meu ombro mais. Já não consigo. Isso é bom que ele tá muito grande. E ele tá com exatamente 27 dias de vida. É, mas vai ser hoje que eu vou voar nesse dragãozinho. Vai ser hoje. Antes, deixa eu juntar aqui esses duas arcos que eu tenho aqui, de força, que a gente vai ter um arco de força 2. Maravilha. Agora, a gente vai ter que voltar lá aonde era aquele spawner, porque eu tenho um objetivo pra terminar. Lembrando que eu já meio que fiz a maioria das coisas, né? Eu dei uma pesquisada no YouTube pra ver algumas farms melhor. E eu acabei descobrindo algumas farms bem melhor do que eu fazia aquela lá de 21 de dano de queda, tá ligado? Ô, pra cana de açúcar. Vamos pegar. Gente, depois eu vou fazer uma plantação de cana de açúcar na parte da minha casa. Pra gente ter papel infinito. Chegamos na caverna. E o lugar é bem aqui, ó. Já quero falar pra vocês que eu dei uma organizadinha, uma mini organizada, né? Só pra gente não precisar ficar quebrando bloco no vídeo. E já fechei todo lugar aqui aonde a gente vai precisar. Aqui, galera, a nossa farm ficou assim. Aí você me pergunta. Por que você fez tão simples? Porque eu não preciso fazer uma farm tão apelona por agora. Deixa eu fechar aqui, né? Só tá faltando aí de organizar algumas coisas, então eu vou precisar tirar o spawner deles. Deixa eu colocar algumas tochas aqui, só pra parar de eles spawnar. E show! Vamos lá agora. Aí, matei todo. Show, galera. Primeiro, eu vou ter que quebrar esse lugar aqui. Vou deixar reta essa parte. E bem, aqui eu vou estar colocando um funil. Ai, cara, eu esqueci de fazer a slab. Tá, a gente vai ter que fazer a farm sem slab mesmo. Mas não tem segredo não, galera. É uma farm bem simples. Aqui embaixo eu vou colocar os baús. E aqui em cima eu coloco os funis. É simples. E aqui eu precisaria ter uma slab, né? Só que eu tô sem slab. Eu fui burro. Eu tive que ali em cima só pegar madeira. Ah, não, velho. Agora a gente pega e faz a nossa slab. E aqui, galera, vai ficar basicamente assim, ó. Igual eu falei pra vocês, a farm é bem simples. Porém, vai ser eficiente. Porque eu vou conseguir o que eu quero, que é os osso dos esqueletos. E agora, aqui em cima, eu posso tirar todas essas tochas que vai começar a malemolência, cara. Vamos ver se vai spawnar já os primeiros. Já vou até deixar isso aqui um pouco mais escuro, porque assim vai spawnar até mais, eu acho. Deixa eu só ver se vai spawnar alguns aqui. Já spawnou, eu acho, na real. Ah lá, galera, já deu certo, cara. Vem cá, pilantrinha. Ó, já tá funcionando. Vambora. Vamos começar a farmar ossinho aqui, ó. Olha isso, galera. Olha o tanto de esqueleto. Mano, já conseguimos sete osso, cara. Com mais oito que eu tinha, deu quinze. Agora, imagina farmar isso daqui com loot. Seria uma maravilha. Vamos dar uma organizada aqui fora. E show. Agora vai ser a hora que eu vou ficar aqui um tempinho parado farmando esses esqueletos. E torcer que a gente consiga muitos ossos. Eu já tenho dezenove. Vamos ver o quanto que eu voltei até terminar tudo isso. Galera, antes da gente ver o quanto eu consegui de osso e de esqueleto, eu queria falar pra vocês que eu fiquei um tempo seguido farmando e depois eu deitei. É, eu cansei um pouquinho. Mas eu voltei pra dar uma farmada e a gente conseguiu, no total, dois packs e sete de osso. Vamos só terminar de matar esses daqui. Foi! Nossa, a gente quase conseguiu trinta e três zíper de XP. Pera aí que chegou mais. Tá, acho que tá bom. Eu vou pegar esses zíperes e vou embora daqui porque senão, cara, eu fico aqui farmando um tempão sem parar. Vou juntar esses arcos aqui pra virar um novo. Porque dá pra gente usar eles pra encantar as coisas. E sabe o que é o melhor de tudo, galera? Tem vezes que os esqueletos, eles nem se atacam. E assim a gente consegue farmar sem fazer esforço nenhum. Olha lá, já veio três aqui. Nesse tempinho eu tô conversando com vocês. Deixa eu matar esse aqui antes de ir embora. Cara, essa farm foi a melhor coisa que eu já fiz nessa série. Show! Tudo deu certo. E agora vamos voltar porque a gente tem muito objetivo ainda pra fazer hoje. Vambora dessa caverna. Nossa, ficou até a noite, cara. Meu Deus, eu demorei muito. Mas tá bom. Vamos reclamar não que pelo menos agora a gente tem uma farm. Ia demorar muito mais se eu tivesse que ficar matando pelo mundo, entendeu? Então valeu a pena a gente fazer aquela farm. Valeu muito a pena, na verdade. Gente, cadê meu olho do ciclope? Será que eu perdi? Meu olho do ciclope sumiu. Tá, galera, cadê meu olho do ciclope? Me... Eu não tô encontrando, galera. Será que eu joguei ele fora? Não é possível isso. Nossa, eu vou ter que ir muito atrás de outros depois. Ih, eu não vou ficar sem nem ferrando. Tá bom. Já que a gente conseguiu pegar uma quantidade legal de ossos, vamos pegar tudo aqui as carnes, vamos pegar todas as coisas e vamos ver o quanto que vai dar esse kit de comida de dragão. Ah, lá do bom, pelo menos osso hoje a gente tem. Ai, vai dar muito. Tô vendo isso já. Vai dar quanto no total? Dez carnes. Já é uma grande evolução. A gente conseguia fazer sempre só seis, quatro. Agora deu pra fazer dez carnes de uma vez e sobrou um pack 30 de osso ainda. Agora o nosso grande problema vai ser só carne. Cadê o bebezinho mais lindo do mundo agora? Ora, quem que vai crescer? Quem vai crescer é você. Vamos crescer ele aqui, galera. No nível mais alto. Ai, quase dá pra montar, cara. 37 dias e tá no estágio 2 já. Falta muito pouco, velho. A gente não pode parar agora que a gente tá conseguindo. Galera, olha o tamanho já do nosso dragão. Mas o pouquinho ele já fica em estágio 3. É, realmente não tem mais nenhuma carne. Eu tava até olhando aqui pra ver se tinha algumas carnes a mais, mas não tem. Tá, o que que eu vou fazer? Deixa eu pegar aqui algumas areias. Porque eu preciso ser esperto, cara. Eu tô sendo inteligente em algumas coisas, porém eu tô sendo muito burro em outras. E uma delas é que se eu tivesse pego o loot bem antes, já teria conseguido muito mais carne e muito mais osso pros meus dragões. Já teria conseguido muita mais coisa. Mas tá bom, vamos ficar chorando pelo que aconteceu ou não. Vamos só melhorar com o futuro, porque todo mundo é humano e todo mundo aprende, né? Vou fazer essa plantação bem aqui do lado, ó. Porque assim a gente consegue pelo menos ter cana-de-açúcar. Vamos fazer uma fonte infinita aqui. E maravilha! Agora a gente tem uma plantação de cana-de-açúcar na nossa casa. Show! Vamos só esperar isso aqui crescer com o tempo que a gente já começa a fazer os outros livrinhos pra conseguir o nosso loot. E agora, como eu tenho muito XP, encantar todos esses arcos pra gente fazer um Power 5. Ó, já vi o Força 2 aqui. Já tô gostando. Show! Força 2 com Força 2. A gente vai fazer agora uma Força 3, garotinho! Nossa, os dragões tá lascados na minha mão. Vamos pegar mais um Força 1 e mais um Força 1. E juntando, a gente consegue mais um Força 2. Se eu conseguir mais arcos, gente... Ó, tem mais um arco aqui e tem mais outro arco aqui. Ah, e o triste é que meus lápis lazuli acabaram. Nossa, eu não tenho mais lápis lazuli, senão eu ia fazer um... Nossa, eu ia fazer um arco do... Olha, qual que eu falo a palavra aqui, rapaz? Eu ia fazer um arco do bolado aqui já. Mas eu vou reclamar, não, porque agora a gente tem um arco Força 3. A gente tem tudo no que a gente precisa na real agora. Um dragão muito forte, poção, maçã, coração da Hidra, muita flecha que a gente conseguiu, inclusive. Dá até pra fazer mais se precisar. E agora, nossa incrível plantação. Mas eu ainda, galera, eu quero fazer esse obelisco. E pra fazer ele, eu preciso de uma pedra de teleporte. Cara, se eu tiver enderpeel, dá pra fazer. Mas eu não tenho enderpeel, eu vou tentar conseguir depois. Porque com esse obelisco aqui, galera, a gente consegue facilitar os nossos teleportes. Dá pra gente literalmente usar teleporte sem ser raca aqui na série, tá ligado? Sem ser roubo. Obsidian eu tenho já. Tijolo de pera, dá pra fazer, inclusive, aqui agora. Só colocar pra assar aqui essas cowboy stone. E tá show. Vai faltar só fazer esse corante roxo, que a gente consegue fazendo com corante azul e vermelho. E corante azul e vermelho tem logo aqui do meu lado. Vamos fazer um tanto aqui de uma vez já. Vamos lá, transforma vocês dois em corante. E você em corante. Agora eu junto vocês dois. E foi! Já temos quase tudo, gente. Na teoria, então, vai faltar eu só ter a enderpeel pra conseguir fazer esse negócio. E eu preciso ter 4 enderpeel, porque esmeralda eu também já tenho. Fechou, então. Agora vamos sair em busca de conseguir 4 enderpeel e muita comida, porque é isso que a gente vai ter que conseguir hoje pra completar o meu último objetivo do dia, que é conseguir fazer o meu dragão chegar pelo menos no instágio 3. E é isso que eu vou fazer agora. Ai, só que admitir pra vocês, gente. Tá ficando um pouco difícil de conseguir comida, tá? Olha isso. A gente conseguiu quase 40 carnes já, totalizando todas. Só que o complicado disso tudo é tá acabando os animais perto de onde eu moro. Minha casa é lá na frente, ó. E olha onde eu tô caçando animal. Gente, tivemos sorte. Parece que aqui embaixo tem hipocampos. Porém, se vocês olharem bem ali pra frente, se eu não tiver errado, ali é onde fica aquelas sereias. E eu não trouxe aquele negócio de tapar os meus ouvidos. Olha lá, olha lá, olha lá. Elas estão ali mesmo. Pera aí, então. Vou marcar o waypoint. Sereias. Pra no futuro a gente voltar pra cá. Depois o meu crescimento é o meu dragão, é claro. Tive que voltar pra casa rapidão, porque o meu inventário começou a lotar, galera. Então não dá pra gente continuar na sua aventura hoje. Eu vou ter que voltar ali pra lá e tentar fazer só com que eu consegui. Já vamos dormir aqui direto e vamos ver o quanto que vai dar isso. Ah, você não tá querendo vir em mim, né? Deixa eu testar meu novo arco aqui. Deixa eu testar meu novo arco em você. Vem cá, rapidinho. Vem cá, você também. Deixa eu testar aqui meu novo arco. Meu Deus. Enfim, gente, ó. Eu vou fazer aqui só o que eu tenho que fazer depois do que tiver. Ó, eu consegui no total 6 nerpios, algumas carnes, que eu não sei se foi uma quantidade boa, mas eu vou torcer pra que dê pra crescer o dragão. E alguns ossos. Então hoje, pelo menos, eu vou tentar fazer o que a gente tem que fazer aqui das carnes. Porque esse vídeo tá ficando enorme já. Beleza, vamos lá. Primeiro, então, eu coloquei todos os ossos. Já deu 17 carnes. Já tá muito bom. Vamos colocar o resto. Deu 23. 24 carnes. E é torcer agora que o nosso dragãozinho cresça com isso. Que ele vire pelo menos em um tamanho que dê pra gente montar nele. Que ele já tá muito grande. Vamos lá. Vamos começar a crescer ele aqui. Vamos ver. Já tá pra montar, galera! Uhul! Agora a gente pode voar com o nosso dragão, cara! Deixa eu ver como é que eu posso atacar com ele. É G? R. R. Uhul! Meu amigo! Segura, meu dragãozinho! Tipo, rapaz, segura! Deixa eu dar o resto das carnes pra ele aqui. Vem cá, dragãozinho. Vem cá, vai, vai, vai. Deixa eu crescer você aqui. E deixa eu ver qual é a idade dele. Ele tá com 61 dias no estágio 3, gente. Conseguimos o nosso objetivo. Deu muito trabalho. Esse episódio ficou enorme. Pelo menos pra me gravar. Não sei quando é edição, quanto vai ficar. Então agora a gente vai usar o nosso dragão pra começar a fazer as nossas explorações. Então aguarda. Então agora a gente vai usar o nosso dragão.